Olá, como vai? Eu vou indo e vocês? Tudo bem? Vocês notam que eu não estou naquele estúdio bonito, garoto maroto travesso, de onde a gente grava o Pá Vivir Sem Mimimi. Aliás, essa semana o programa vai se chamar Sem Mimimi. Sem Mimimi. Porque está sem o Pá Vivir. Eu não sou o Pá Vivir. Eu sou uma inteligência artificial, muito bem feita, aliás. Eu sou uma inteligência artificial, loura, heterossexual e rica. O papo de nato não é isso aí. Mas eu sou... Olha que inteligência... Esta inteligência... Não é à toa que o Alexandre de Moraes quer proibir. Olha que perfeição. Olha que estado da arte chegou a esta inteligência artificial. Olha as coisas que a Mafê faz. Então, eu sou uma inteligência artificial. artificial, que está avisando que o Pá Vivir está de repouso, para ele voltar o quanto antes. E... Ah, mas eu tenho que fingir que eu sou o Pá Vivir. Não posso contar que eu sou inteligência artificial, loura? Bom... Oi, eu sou o Pá Vivir. Eu sou o Pá Vivir. Já deixa aqui o seu like, o seu joinha, a sua curtida, comenta a interação no chat, aumenta a distribuição, o algoritmo, o alcance desta live. Compartilhe o link, se puder, contribua, pelo PIX, cuja chave está aqui, paginato, arroba, outlook.com, ou pelo QR Code, que também aparece aqui na nossa barra de rodapé, nosso GC. GC, guarda-se, viu? Não, é aqui no rodapé. Então, curta, comente, compartilhe, se puder, contribua. Por superchat, ou pelo PIX, mas não seja superchat. Então, como o Pavinato... Não, o Pavinato sou eu. Ele está convalescendo, ele não está andando de artomove, né? Indo para o estúdio, etc. E tal, para a semana que vem. Ele já está, ó, supimpa, bonitão para vocês. Eu tenho a honra de chamar aqui ele, ele que é o sucesso do jornalismo da direita brasileira. Ele que honra o Auri Verde do nome da sua rádio. E para quem não sabe, para quem é mentecapto, Auri Verde fala do auro, do ouro e do verde. Verde e amarelo, isso é Auri Verde. Ele vai conduzir o sem mimimi para que o Pavinato possa dar uma... Ah, o Pavinato sou eu. Você precisa programar-me melhor. Eu, como inteligência artificial. Então, sem mais delongas, eu chamo ele. Mulheres, se acostumam. Homens, se acostumam. Porque vem ele para apresentar o sem mimimi de hoje. Ele que vai dar um pitacole em tudo. Meu querido amigo Charlie Brown. Não, essa é a música do Benito de Paula. Meu querido amigo Pitoli. Pitoli, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Que Deus lhe abençoe. E a gente se vê logo, logo. Ó! E vocês comportem-se aí com o Pitoli, hein? Ai, 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 ai. É, agora... Ah, Pavinato. Ah, Pavinato. Ah, Pavinato. É o tamanho da responsabilidade que você me dá a partir de agora, Pavinato. Na verdade, até quero pedir licença a essa audiência maravilhosa. E já começando, Pavinato, com alguns registros que tratam de você no chat. Por exemplo, a Diana Lélia. Como você está, Pavinato? Estou quase recuperada, ela diz. Desejo toda saúde para a Tiguri, diz a Diana. Por exemplo, tem outra participação aqui, Pavinato, da Cláudia Maria Santos Sabino. Pavinato, você está se recuperando bem? Pergunta ela. A Francisca Gomes também deixa a participação e a sua preocupação com a sua saúde, Pavinato. E aí, para contar como tudo isso começou, na última sexta-feira, no final do Jornal da Oliverde, Tiago Pavinato, 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 deu a da graça e conversou conosco sobre a situação envolvendo o Mauro Cid. O áudio vazado na quinta-feira. E aí, já na sexta-feira, aquela oitiva marcada, interrogatório marcada para as 13 horas na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. E conversamos com Tiago Pavinato ali. E é claro que a minha primeira pergunta foi com relação à saúde do Pavinato. Pavinato, e aí? Como está a sua saúde? E aí, senti uma preocupação, não só dele, como de todos da equipe, em especial em nome da Mafê, e me coloquei à disposição. Falei, um gigante como esse precisa descansar para, de fato, se recuperar. E aí, me coloquei à disposição. E não é que o Pavinato aceitou o Mafê, aceitou também, aqui estou eu. Eu imaginei chegando nessa fase da minha vida, não encarar desafios tão gigantes como esse. Mas hoje estou aqui com muito prazer, com absoluta humildade, dizendo que estou longe de poder substituir Pavinato. Na verdade, eu só estou preenchendo esse momento para que ele possa se recuperar. do conhecimento do Pavinato e da boa intenção que tenho de levar o melhor até você. Espero que você compreenda. É só o momento. Uma semana, a sua paciência vai ser fundamental para que a gente possa se falar por aqui. Pavi V, boa recuperação. Pode deixar que a gente vai contar com um enorme carinho da audiência. Aliás, antes da primeira informação, e a gente vai até o Teatro Municipal de São Paulo, onde tem evento, tem até confusão por ali, porque o TJ mandou barrar o evento em homenagem a Michele Bolsonaro hoje no Teatro Municipal de São Paulo. A gente já já traz imagens direto do Teatro Municipal. Já vou lhe fazer um convite. Primeiro para você deixar o seu like, fundamental o seu like, para levar essa live cada vez mais longe, para fazer com que esse trabalho do canal do Pavi V, e hoje só o Sem Minimi, porque estamos sem o Pavi V, para que a gente faça a nossa parte, levando esse trabalho cada vez mais longe, através do seu like, através do seu joinha. E eu fiz uma promessa para o Pavinato, para a Mafê, para tentar levar o mais longe possível o número de inscritos do canal, faltando menos de 19 mil inscritos, para um milhão de inscritos. É certo que em uma semana é quase impossível, salvo o Mecatombe, para a gente conseguir, do YouTube, 19 mil inscritos em uma semana. Mas eu tenho a fé, tenho a esperança, e tenho você acreditando em nosso trabalho por aqui. Se você puder, por gentileza, além do seu like, além do seu joinha, a sua inscrição no canal do Pavinato, para a gente dar de presente para este guerreiro, um milhão de inscritos. Topa? Um milhão? Vem comigo? Então, compartilha nos grupos. Ó, tem 100 mimimi. A Vivi está descansando. Tem 100 mimimi. Hoje, com o Pitório irá da Uri Verde. Então, se você puder, like. Se você puder, a sua inscrição. E vem com a gente.